E aí, galera? Tô de volta aqui, rapaziada. É isso mesmo, ó. Dirija-se para o armazém e conecte ao satélite, tá, rapaziada? Tomos aqui, ó. Brota aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o barão tá viciado aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó, galera. Ótimo código para... Beleza, vamos clicar aqui, ó. Não consigo entrar. Ih, rapaz. E tá falando que eu tô digitando errado a parada aqui, ó. Tô digitando certo, ó. Tá maneiro, beleza, tá maneiro. Vamos embora aqui, ó. Vamos lá. Mandou procurar um hacker, é isso mesmo? Vamos lá. Vamos procurar um hackerzinho aqui. Vamos clicar aqui, tá maneiro. Opa. Vamos sair aqui, galera. Vamos sair aqui, ó. Tá mandando encontrar ali o camarada, tá, rapaziada? Vamos clicar aqui, beleza. Sai. Opa, olha o hackerzinho lá. Caraca, o mapa tá muito grande, cara. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o mapa, tá? Vamos lá rapidão aqui. Beleza. Show, acelera aí. Tudo bem que você chega lá, hein. Opa, chegamos aqui. Beleza, tá maneiro. Ó o candango aqui, ó. Ah, vamos falar com ele aqui, tá? Mandou falar com ele, beleza. Tá maneiro. Não vou ler essa parada aqui. Isso daqui pode ser importante, tá? Mas eu não vou ler, não. Vou perder tempo olhando, não. Beleza. Show de bola. Será que ele vai virar um hacker, rapaziada? Ó. Ah, decifre as fechaduras eletrônicas, galera. Será que é aqui? Olha isso. Fechadura eletrônica. Um, dois e três. Caraca, não consegui entender nada aqui, não, galera. Na moral, não consegui entender nada aqui, não. Mas vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó. Zero não foi. Beleza. Vamos iniciar de novo aqui, ó. Um. Opa. Não foi. Dois. Um. Zero. Ah, moleque. Fui na sorte aqui, mano. Fui na sorte aqui, beleza. Vamos falar de novo aqui. Eu tô mandando falar de novo com ele aqui, ó. Você conseguiu. Isso vai ajudar na sua investigação. Claro, pô. Sou foda. Tem que respeitar o tuba. Tá maneiro. Fale... Ah, tô mandando pra casa, galera. Tá mandando pra casa. Subimos ali umas paradinhas ali, tá, rapaziada? Vamos chegar em casa aqui pra ver o que a gente consegue fazer, hein. Ó, já estamos em casa aqui, tá? Vamos procurar aqui. Cadê? Ah, ele tá aqui. Vamos falar com ele aqui. De boa aqui. Mais uma tentativa. Tá maneiro. Sabe provavelmente um monte de coisa, beleza? Você, né? Tá maneiro, ó. Vá para o armazém e invada o terminal. Tá mandando ir pra armazém lá e invadir o terminal. Vamos com tudo, cara. Vamos com tudo aqui pra armazém aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá, rapaziada? Então, rapaziada, chegamos aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui a parada aqui, tá? Não dá pra abrir. Vamos abrir o terminal aqui. Caraca, essa paradinha aqui complica, tá, galera? Ó. Vamos botar aqui zero. Opa. Dei mole aqui e errei, tá, galera? Zero. Ah, era pra ser zero. Um, dois, três. Caraca. Um, dois, zero. Tô na sorte aqui, cara. Não sei se tem bagulho aqui em inglês aqui, ó. Finalizar, beleza. Conseguimos aqui, ó. Abriu aqui a parada aqui. Vambora, vambora. Vamos invadir aqui, rapaziada. Vamos invadir aqui. Tá maneiro. Tem um caixotezinho aqui pra gente aqui. Será que a mente pode pegar os recursos aqui, cara? Isso daqui é importante, hein? Pegar os recursoszinhos aqui. Opa. Aí sim, rapaziada. Mais caixote aqui pra gente aqui. Boladão. Parece que aqui não tem inimigo, tá? Tá mandando voltar pra casa. Mas primeiro eu vou coletar essas paradas aqui. Caraca, tem uma armazinha aqui. Tem aqui, hein, galera. Tem uma arma boladona. Tem aqui. Tá maneiro. Vambora, tuba. Tem mais dois caixotes aqui, pá. Só vou pra casa depois que eu peguei esses caixotes aqui. Não tem jeito. Não tem, ó. Topzira demais. Vamos aqui, ó. Mais um aqui. Tem um ali no cantinho, galera. Tem um grandão ali no canto, hein. Que doideira é essa, rapaziada? Vambora. Pega aí, ó. Opa. Caraca, derre biscoitinho, cara. Derre biscoitinho. Eu vou deixar esse arroz pra cá. Vou pegar esse biscoito. O problema é que aqui, cara, não dá pra mim trazer o carro, mano. Não dá pra mim trazer o carro aqui. Isso aqui é o quê, cara? Isso aqui dá 30 de dano, mano. 30 de dano. Vou colocar no lugar desse biscoitinho aqui. E vou colocar isso aqui no lugar do corrente, tá, rapaziada? Essas paradas aqui é mais importantes. Beleza? Vamos ver se ele tem um caixotezinho aqui, cara. Se a gente... Vamos lá. É bloqueado. Ih, rapaz. Vamos ver. Vamos ver. 0, 2, 1. Opa. Opa, consegui aqui. Rapaziada, vamos pegar tudo aqui? Caraca, o que que eu pego aqui, mano? O que que eu deixo pra trás aqui, ó, galera? Chapa de aço. Tecido. Agora fiquei na dúvida aqui o que eu deixo pra trás. Isso aqui é o quê, galera? Ah, isso aqui é pra quê? Vamos ver aqui, ó. Ative para... Ah, desconto de produtos, tá? Vamos ativar aqui. Vamos usar logo essa parada aqui. Beleza? Tem uma hora de desconto aqui nas paradas... Ah, tem uma hora de desconto aqui nas paradas aqui. Depois a gente vê isso, tá? Isso aqui, ó, que comida. Vamos lá, bota pra cá. Deixa eu ver aqui essa comida aqui, ó. 50 de recuperação, galera. 50 de recuperação. Deixa eu trocar aqui, cara. Deixa eu trocar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou botar ela aqui. Tá maneiro. Isso aí não dá pra equipar. Não vou deixar essa arma pra trás, né, galera? 26 de dano. Joga essa arma pra cá. Caraca, o que que eu deixo pra trás, cara? Vou deixar o biscoito, ó. Vou deixar o biscoito ali pra trás aqui. Vamos voltar pra nossa base. Rapaziada. Já cheguei aqui na nossa base aqui. Vamos conversar com o Candango aqui. Nosso chefe, né, rapaziada? Temos sinal. Beleza. Vamos esperar. Tá maneiro. Show de bola. Opa. Chamada recebida, cara. Vamos atender aqui, ó. Ih, rumores eram verdadeiros. Beleza. Tá maneiro. Não há notícias, tá? Não vou ler essa parada aqui. Beleza. Tá mandando aqui. Encontro e fala com... Keruque. Keruque. Isso mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar as paradas aqui. Vamos guardar as paradas aqui. Vamos colocar tudo aqui. Opa. Deu tudo aqui. E vamos lá procurar esse tal de Keruque, galera. Vamos procurar esse tal de Keruque aqui. Beleza. Opa. Valeu o jogo. Cinco estrela. Vamos lá. Não dá um tal. Tá, rapaziada? Vamos lá. Chegamos aqui. Vamos. Aqui é o setudo multiplayer, tá, rapaziada? Aqui é o mercado, na verdade, né, galera? Aqui é o mercado. Aí o camarada que tá aqui, ó, galera. Vambora. Beleza. Show de bola. E você? Sangue novo. Ah, beleza. Como está sua cabeça? Ah, isso aí, ó. Vamos lá. Não vou ler essa parada aqui, não. Quero ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Beleza. Será que tem missão pra gente? Isso aí. Tem várias missões pra gente aí, galera. Caraca, é muita coisa, cara. Que isso? Tinha que ter um jeito de... Encontre e fala com a TES na garagem, rapaziada. Fala com a TES. Vamos botar aqui pra rastrear aqui. Missão cumprida aí, ó. Nós conseguimos várias paradinhas aqui, ó, pra desbloquear. Olha quanta coisa desbloqueada aí. Nova tarefa, galera. Nova tarefa aqui. Tá mandando a gente procurar a TES, tá, galera? Encontre a TES. Provavelmente vai ter que sair aqui do mapa, tá, galera? Vamos ter que sair aqui do mapa aqui pra gente buscar ela. Tá vendo aí, ó? Ela tá lá na nossa casa. Tá mandando comprar aqui, rapaziada. Tá mandando comprar aqui. Vai ser no Mercado Negro. Ah, tá, rapaziada. Olha isso, ó. Kit de reparo. Tá mandando comprar o quê? Deixa eu ver o que tá mandando comprar. Biocâmera no Mercado Negro, galera. Biocâmera no Mercado Negro. Vamos ver aqui, ó, galera. Biocâmera. Aqui é reparo, né? Vamos comprar a biocâmera aqui, tá, galera? Mil. A gente tem três mil e pouco. Show de bola. Vamos lá. Compramos aí, né, rapaziada? Compramos a biocâmera aqui. Tá maneiro. É, moleque. Olha ela aí, galera. Olha ela aí. Então, rapaziada, mais um vídeo insano pra gente aí. Que a gente tá completando as emissõezinhas aqui. Começo de jogo. É assim mesmo. Tem que ter paciência, valeu? Tamo junto. Abração. Fui. E aí, galera. Você que tá querendo dinheiro fácil, rápido, na internet. Chegou no vídeo certo. Rapaziada, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de R$1.900. É, consegui tudo em uma semana assistindo o vídeo, indicando amigos, tá? Sem contar o saque que eu fiz. Então, pra você conseguir também, vou tá deixando o primeiro link na descrição. Você vai baixar através desse link, esse app aqui. Você vai se logar nele, vai colocar a sua conta do Gmail ou do Facebook. E vai entrar com o meu código que vai ficar aí na descrição aí. Que é o KAWAI957771453. Isso mesmo. Tá escrito aí, galera. Vai tá na descrição. Entra através do link que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês já vão chegar ganhando dinheiro e vão poder tá assistindo o vídeo e convidando amigos. Cada amigo que você convidar, você vai ganhar até R$12. Dá até R$12. Tchau, tchau, tchau. E aí